Tudo porque não tinha nada, não havia gancho, e é muito graças a ele que o gancho existe, porque como ele disse ao princípio, este gancho começou de nada, e ninguém sabia dançar, e ele conseguiu fazer alguma coisa, e temos até franceses no grupo, por isso, merecemos um parabéns, obrigado. Então, o Filipe e a Wendy vão mostrar, depois os nossos lançarinos vão ir buscar o público, aí abaixo, e vamos todos, virar só para cá para cima, mas já mora, domingo, vira geral, isto é tudo, tudo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.